Nossa Senhora de Fátima quer nos dar um conselho hoje, um conselho para nos encher de esperança, para nos encher de ânimo, para nos encher de confiança. Qual palavra é essa? É a palavra do Evangelho na liturgia de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, Vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Nossa Senhora! Parece uma mensagem de Nossa Senhora para o ano de 2021. O mundo pareceu se alegrar tanto. O mundo desprezava os que rezavam. Nós parecíamos às vezes, no nosso coração, os bobos que se esforçam por praticar a lei de Deus, enquanto que felizes mesmos são aqueles que não querem nem saber das leis da Igreja e dos mandamentos de Deus. Mas hoje nós vemos que tudo isso está ruindo. E só está se mantendo de pé aqueles que estão firmados na pedra e na palavra de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na pedra que é o Imaculado Coração de Maria. E Nosso Senhor Jesus Cristo diz, A vossa tristeza se transformará em alegria. Nossa! Isso não parece com a mensagem de Fátima? Que diz que, por fim, o meio Imaculado Coração triunfará? Que coincidência que em 2021 a liturgia do dia 13 de maio seja tão conforme com o auge da mensagem de Nossa Senhora, que é o triunfo do Imaculado Coração dela. Isso não é à toa. Isso não é mera coincidência humana. Isso é um desígnio e uma mensagem de Deus para nós. Tenhamos ânimo. Tenhamos confiança. Não desistamos jamais de praticar o bem. Ainda quando chega o momento do choro. Ainda quando chegue o momento da lamentação. A nossa tristeza vai se transformar em alegria. Nossa Senhora prometeu. Ela vai cumprir. Então hoje, vamos pedir essa certeza inabalável da vitória de Maria. E nosso coração vai se alegrar. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glória a Padre e Espírito, Espírito e Santo.